Então, eu não peguei ainda nenhum hábito, assim, eu já vou em templos só pra olhar, conhecer, mas eu não participo de rituais, mas aqui tem cerimônia pra tudo, ritual pra tudo, né? Mas eu não aderi ainda a nenhum hábito, né? Mas, assim, eles hábito de fazer as orações deles, de colocar pimenta, aqui em todas as casas você vai ver sete pimentas penduradas, babosa, e eles têm uns desenhos que eles fazem na porta, eles acreditam muito em mal-olhado, né? Em energia negativa, então eles reforçam a qualquer segurança pra que ninguém coloque uma olhada na casa deles. Aqui no apartamento mesmo, você vai sair, você vai ver, no chão lá, pintada, então eles têm os rituais deles pra afastar mal-olhados e levar flores, principalmente os hindus, né? Levar flor, porque aqui, todo lugar você vai achar o pessoal vendendo flor. Eles fazem um cordãozinho de flor, assim, que é pra levar pro... pros deuses, né? No templo tem muita oferenda. Demais. E tudo tem um ritual, assim, pra eles, tudo. Aqui tem um templo, pelo menos um mini templo, a cada um metro na rua. Você vai sair na rua e vai ver o pessoal na frente lá, fazendo as orações, e colocando flor, levando doce, porque o Ganesha gosta muito de doce, né? Então sempre vai ter doce, uma cocada, tem ritual ritual pra tudo. Quando a gente chegou, por exemplo, assim, o... Chegou o nosso... O carro, chegou um carro zero, né? Com o motorista. E daí, levaram o motorista, o carro e o meu marido pra fazer o ritual do... Pra abençoar o carro e o motorista. E daí tem todo o ritual, e tem que quebrar um pouco do lado do carro, tem que passar com o pneu do carro em cima de limão. E eles fazem lá as orações dele, tem que fazer aquele puja lá que eles pegam uma vela e passam, assim, num negócio. Tudo tem um ritual. Tudo tem um ritual. Tudo. Aí o Everton, meu marido, né? Fica assim, nossa, eu tenho que participar também. Eu disse, vai-se embora, participar, porque depois acontece um acidente, vai dizer que é porque você não participou. Entendi. Porque aqui o trancel é um caos. Eu falo que quem segura os acidentes aqui é esses rituais, porque não tem condição. Entendi. Entendi.